Olá, 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 olá! Se você está aqui a primeira vez, muito prazer! Se você está aqui pela 15ª vez, que bom que você está aqui! Eu sou a Jura Cosa, pra quem não me conhece, eu sou maquiadora e há 17 anos, sou proprietária da escola Beautiful Share, que é a escola de beleza, de influenciadores da beleza e tudo mais. Estou aqui com o meu novo visual de cabelo pink, que, assim, encaixadíssima, sumida, aparelha progressiva, estou me amando com esse novo cabelo e vim ensinar aqui pra vocês como fazer uma maquiagem simples, porém colorida, né? Não é porque você vai usar cor que você vai sair que nem uma palhaça na rua. Então, se você gostou da sua maquiagem, se você está afim de aprender algumas dicas e alguns truques maravilhosos, babadeiros, fica aqui no vídeo, já dá um like aqui pra amiga e também já ativa as notificações, inscreve no canal, já pensa o que você vai colocar no seu comentário que você vai deixar no final, porque eu vou te pedir também. Vamos lá? Bom, gente, como vocês estão notando, a minha pele, ela tem melasma, ó, tem algumas manchas aqui, tá vendo? Tenho marcas de acne, já tenho algumas linhas de expressões, é isso, né, Brasil? Ai, socorro! Bom, pra isso, eu vou usar essa linha aqui da Bioderma, que é a Pigment Beauty, que é ideal pra mulheres que têm melasmas, manchas no rosto. Então, eu começo a passar mesmo a água micelar em todo o rosto. Meu rostinho já tá limpo, que eu lavei bonitinho. Então, ó, eu vou aplicar aqui. Na sequência, eu vou fazer já todo o uso da linha, né, que inclusive tem um creme maravilhoso, com muitos antioxidantes, vitamina C, glicolizada, né, que é uma vitamina C, que ela é mais potente do que a vitamina C pura. Vou mostrar aqui pra vocês os próximos passos, ó. Então, esse daqui, ó, é o Pigment Beauty, que é um corretor, né, ele dá luminosidade, eu adoro luminosidade na minha pele. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho e vou aplicar. Chegar mais perto pra vocês verem. Olha só, passa em todo o rosto, ele é leve. Então, eu tenho pele oleosa, ele dá uma iluminada. Então, se você gosta de pele mate, mate, talvez você não vá gostar muito desse daqui, porque ele ilumina, né. Mas, se você tem manchas, vai ser uma bela opção aí pra você deixar a pele bonita já, pronta pra maquiagem. E, ao mesmo tempo, protegendo a pele, né, e tratando as manchas. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é o hidratante pra área dos olhos. Esse daqui também é um hidratante em gel, também é da Bioderma. Esse produto aqui, gente, pra área dos olhos deles é super acessível, viu? Olha só aqui. Vou aplicar um pouquinho. E aí, eu vou massageando de dentro pra fora. Vou fazer uma drenagem no meu olho e tirar a olheira. Ok. Agora, o próximo produto é esse aqui. É o Pigment Beal, que é o Daily Care. E tem fatores de proteção 50. Eu gosto dele porque esse aqui que eu falei pra vocês, que tem a vitamina C glicosada. E que ele ajuda a clarear bastante. Essa vitamina C, ela é mais potente do que a vitamina C pura. Ó, vou aplicar um pouquinho aqui. Vou aplicar desse lado também. E já espalho, espalho em tudo. Vou pôr um pouquinho na testa aqui. Pronto. Gente, já espalhei tudo aqui desse lado. Agora, eu vou espalhar desse. Bom, minha pele já tá protegida agora. E também, vou colocar um pouquinho mais dessa máscara que eu já tinha colocado antes. Hum. Ela é muito boa. Essa máscara é uma máscara de Vanilla da Sephora. Olha só que legal. Ela tem 97% de ingredientes naturais. É uma máscara pra você passar a noite pra restaurar os seus lábios. É uma máscara noturna. Então, eu uso de dia mesmo porque eu gosto. E tem gostinho amargo. Vou mostrar pra vocês um CC Cream que eu amo. Que é dessa It Cosmetics. Ele é anti-aging. E ele também hidrata bem a pele. Ele tem bastante cobertura. Eu gosto de muita cobertura. Então, eu passo ele aqui. Faço essas gotinhas aqui no meu rosto. Que já é o suficiente pra cada parte. Gosto de fazer assim pra não desperdiçar produto em pincel. E ele tem FPS 50. Eu não precisaria, né, passar agora, de novo, uma base como fator de proteção. Porque eu já tô com o produto já da Bioderma. Esse aqui que já tem fator de proteção 50. Mas, bom, vou usar com a esponjinha. Tá? Eu vou usar com a esponjinha seca. Ó, eu vou dando batidinhas na pele. E olha só como vai ficando. Tá vendo? Depois, a gente vai tirar esse excesso de brilho com pó. E aí, um pouquinho só no queixo. Não precisa de muita base. Agora aqui. Vou colocando. E aí, fiquem atentos enquanto vocês estão assistindo eu aplicar. Porque, ó, eu não esfrego. Eu faço isso, ó. Dou batidinhas, tá vendo? Vou dando batidinhas. Por quê? Porque a minha pele não é uma pele perfeita. Então, aí eu vou fazendo isso. Aí, aqui, ó. Na testa, eu me concentro em trazer pras laterais primeiro. Depois, eu venho aplicando próximo à raiz do cabelo. Pra não sujar muito e não deixar muito produto acumulado aqui. Tá? Basicamente, eu faço isso. E aí, se precisar de mais, coloco mais produto. Nariz, ó. Eu nem coloco muita coisa. Eu uso o restinho que tem aqui na esponja. O busto também. Como vocês podem ver, minha pele aqui ainda precisa de cobertura, ó. Aqui também. Porque tem essas marquinhas aqui de acne. Tá vendo? Tá vendo? Bom, gente. Agora que vem o babado. Que eu vou usar essa base aqui da Dermacol. Ela é um pouquinho mais escura que a minha pele. Mas eu vou usar ela mesmo assim. Eu vou usar ela aqui, ó. Onde eu tenho mais cicatriz. Tá vendo? Eu vou usar ela desse lado e desse lado. Vocês vão ver que ela vai dar uma cobertura maravilhosa. Eu não passo em tudo. Porque eu não preciso em tudo. Vou pôr mais um pouquinho aqui, que aqui eu também tenho cicatriz de acne. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui com a esponja. Eu vou encurrar pra dentro da minha pele, ó. Tá vendo? Olha como ela vai cobrindo. O que esse CC Cream não cobriu. Tá? Então, aí, eu não preciso colocar em tudo. Eu coloco só em alguns pontos, né? E, geralmente, esse ponto aqui da maçã é um ponto que a gente, geralmente, escurece. Então, não tem problema. Essa minha base aqui, ela tá um pouco mais escura, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui. E vou dando batidinhas. Fazendo ela corrigir todas essas imperfeições que eu tô aqui na pele, gente. Ó. Pronto. Tá vendo? Nem parece que eu tô com uma pele super cheia de produto, né? Porque eu não coloquei muito produto. Então, não é uma pele reboco. É uma pele que tem correção. Mas, não tem aquela textura de pele com 799 camadas, ó. O restinho, eu vou trazendo em alguns pontos. Mas, aqui, olhando, ela tá bem corrigida. Agora, vou usar esse corretivo aqui, que é HD Ultra, da Make Up For Ever. Agora, a minha cor é a R32. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Essa cor dá muito certo pra minha olheira, porque ela dá uma boa camuflada. E aí, eu vou pegar uma esponja pra olheira, ou pra corretiva. E vou dando batidinhas, trazendo ela pra fora, ó. Até ele assentar na pele. Com a mão bem levinha, tá? Eu não faço muita força, não. Olha só a diferença aqui, ó. Tô com muita olheira, gente. Ó. Dá batidinhas e a mão bem leve. Traz pra fora também, um pouquinho. Esse corretivo. Pra ele não ficar tão concentrado aqui nessa área, pra não craquelar, tá? Pode descer um pouquinho aqui, o restinho, ó. Aqui também, um pouquinho. Pronto. Gente, ó. Esse pó aqui da Essence é tudo nessa vida. E ele é muito acessível também, tá? Ele chama All About Matte. Então, eu pego um pouquinho pro pincel. E aí, eu vou matificando essa região. Que eu não quero que fique brilhando, pra não ficar com cara de oleosa. Essa região da testa, ó. Olha só. Na hora que eu aplico, ele matifica. É maravilhoso. E eu gosto de aplicar assim, ó. Dando batidinhas. Sem fazer muita força pra não levantar as camadas da base. Eu não gosto de brilho na ponta do nariz. Então, eu vou tirar aqui, porque a ponta do nariz é imensa. E aí, você pode selar aqui também, ó. Porque a gente vai aplicar blush. Talvez, não sei se eu vou colocar contorno aqui nessa maquiagem. Mas, eu vou depositando aqui. Aqui também. Um pouquinho. Um pouquinho. Porque como eu apliquei esse produto pra pele iluminada. O que que vai acontecer? Minha pele, ela vai ficar brilhando um pouquinho ao longo do dia. Prontinho, gente. Minha pele já tá um pouco mais opaca. Bom, agora, vou começar a fazer o olho. O que que eu vou usar no olho? Vou usar o restinho de base que tem aqui. Nem vou colocar corretinho. Vou colocar só o restinho de base. Pra fazer uma pequena camada. E tirar essa vermelhidão que eu tenho na minha pálpebra. Que é de cansaço mesmo. E agora, vamos para as sombras. Bom, gente. Como eu pintei meu cabelo de rosa. Eu vou usar esses dois tons aqui. Vou fazer uma maquiagem simples. Mas, obviamente, que eu vou querer usar um pouco de rosa pra combinar com o meu cabelo, né? Então, eu vou começar com essa mais clara ambação da Make Up For Ever, tá? Então, com esse pincel fofinho da Mari Saad. É o MS10 da Oceani. Vou pegar um pouquinho da sombra. Ó, sempre tiro esse vinquinho do resto de base que fica aqui na pálpebra. E aí, eu vou depositar, ó, esse tom de pele pra tirar o cansaço. Esse tom mais bege, gente, é ótimo pra tirar o cansaço. Ótimo. Porque ele vai trazer o tom de pele. É mate também. Então, pra quem tem linha de expressões, não tem problema nenhum. Pode usar, que não vai marcar. Então, vou passar em toda a pálpebra. Só pra dar uma selada naquela basezinha que a gente colocou aqui. Detalhe que a gente pôs só o restinho, né? Pra não ficar vincando muito. Agora, vou vir com a sombra rosa. E vou usar esse pincel aqui de esfumar. É de uma marca que eu ganhei lá, nossa. E03. E aí, pego um pouquinho da sombra. E vou pigmentando só o cantinho. E ir fazendo um côncavo de leve, né? Porque eu não sou obrigada. Então, olha só. Coloco um pouquinho aqui. Faz o côncavo de um lado pro outro. Vai bem com a mão levinha. E aí, ele fica um pouco mais concentrado perto da linha dos cílios. Ó, vou colocar um pouquinho mais aqui nesse canto. Porque eu quero que apareça um pouquinho mais esse rosa. E aqui também. Ó. Gente, o mais importante aqui é trazer esse rosa, mas ele bem esfumadinho, sabe? E o mais interessante, e que vocês também precisam ficar atentas, é nessa transição do beige pro rosa. Pra isso, eu vou pegar esse pincel aqui, que é um pincel, ele é gordinho. E aí, eu vou vir aqui perto da raiz dos cílios, pra deixar mais rosa. E aí, eu vou fazendo essa transição de leve, ó. Só arrastando o pincel. O segredo é deixar a mão leve. Ó, aqui a gente deposita mais. E faz essa transição. E claro, eu tô usando rosa, mas vocês poderiam usar marrom, poderia usar verde, poderia usar verde escuro, poderia usar azul marinho, poderia usar preto. Mas eu não recomendo usar preto, assim, logo de cara, né? Porque ele pode manchar. Então, não usem o preto direto, usem se for usar preto, primeiro põe a sombra marrom, depois você vem com o preto. Mas isso daí é dica pra um outro vídeo. Bom, gente, aqui já fiz toda essa partezinha. Posso trazer um pouquinho desse rosa aqui em cima, ó. Pera aí, eu não consigo enxergar mais. Não, só um pouquinho. Só um restinho, tá vendo, ó? Só um restinho de rosa. Pronto. Ok, agora vamos pra máscara de cílios. Vamos usar o Curvex. Então, vou dar a dica aqui do Curvex pra vocês, pra quem tem medo. Ó, o truque é você olhar um pouquinho pra baixo, você encaixa, ó, essa parte do Curvex bem na sua pálpebra, bem rente aos cílios. E aí, olhando levemente pra frente, eu vejo que os cílios estão encaixados. E aí, eu vou devagar apertando. Aí, quando eu sentir que não vai pegar a pálpebra, eu aperto com bastante força. Que é pra esse cílios curvar bastante. Ó, vou soltar pra vocês verem. Olha só como ele tá curvado. Tá? Então, o truque é, encaixa primeiro ele. Aí, olha levemente pra frente. Vai... Se você tiver um espelho, tipo... Vou mostrar aqui pra vocês. Tipo esses espelhinhos aqui, ó. Eles ajudam bastante, tá? Porque você fica olhando levemente pra baixo e pra frente ao mesmo tempo, ó. Aí, você encaixa. Ó, todos os cílios, eles têm que tá aqui, ó. Bem presos, tá vendo? Eu acho que não tá dando pra ver aqui por causa da luz. Mas eles estão bem presos. E aí, eu aperto bem forte e fico segurando um pouco. Tá? Não é pra doer, não é pra dar aflição. Conforme vocês forem aprendendo, ele vai ficando assim cada vez mais de boa, tá? Pronto, ó. Olha só como ficou curvado. Dá muita diferença. E eu vou usar essa máscara que eu sou apaixonada. É da Emoe, que é uma marca da Emoe, a Artistry Studio. E é uma máscara trisinha muito maravilhosa. Eu vou começar passando nesse olho, porque eu apliquei primeiro o Curvex aqui, senão o cílio vai descendo. E aí, ó, eu primeiro aplico aqui, gente, a raiz, ó. Ai, peguei o cabelo. Ai, peguei outro. Ai, socorro, gente. Com esse cabelo aqui agora, ele não pode ficar preto, né, de máscara de cílios. Ó, então eu gosto de olhar nesses espelhinhos de mesa, que aí eu fico olhando pra baixo e eu consigo pegar bem os cílios. Ó, e aí a parte de dentro eu trago pra dentro. A do meio para cima, aqui, e a de fora pra fora. Assim. Olha só como dá diferença. Essa máscara é muito boa. Ó, aqui eu sujo. Ah! O que você faz quando você faz uma merda dessa? Sério. Você chora. Senta e chora. Não, gente, eu vou mostrar como que tira. Calma. Calma, muita calma nessa hora. Acontece nas melhores famílias. Sempre, inclusive. Ai, céus. O que que eu faço? Vamos esperar secar, né, essa bendita aqui. A gente espera secar. E aí, daqui a pouco eu mostro como que arruma. Gente, olha isso. Olha isso, essa máscara é bafo. Bafônica. E aí, você pode fazer aquele cílio de boneca, colocando um pouquinho assim, ó. Colocando um pouquinho aqui. E aí, se borrou, deixa que daqui a pouco a gente limpa. Enquanto isso, vamos fazendo outras coisas. Minha sobrancelha tá super preta e eu não me acostumei com ela ainda assim, né? Eu não descolorei, não fiz nada. Então, assim, eu vejo o cabelo e acho que a sobrancelha não tá ornando. Então, eu vou usar esse gel de sobrancelha pra sobrancelhas loiras. Pra dar uma clareada na minha, olha só. E aí, então eu pintei o contra raiz da sobrancelha primeiro. Pra dar uma pigmentada aqui. E depois eu pintei pra cima. Eu não aguento essa sobrancelha escura demais. Porque eu sinto muita diferença com o cabelo, né? Olha só. Aí, depois a gente ajusta os pelinhos. Ó, então é legal que já tá um volume na sobrancelha. E aqui, ó, onde eu preciso de mais pelo, eu dou mais uma sujadinha. Que aí já dá uma penteada. Aí, esses pontinhos aqui que sujou, depois eu vou vir e vou arrumar. Aí, vamos fazer o outro lado. Então, faz contra raiz. Ó, pintei a contra. E aí, você ajusta aqui. Pintei na sobrancelha, né? Levemente pra cima, pra lateral. Pra levantar o olho. Tá? Então, ó, já deu uma quebrada naquele tom escuro que tava me incomodando. Aí, eu pego um penteinho de sobrancelha limpo. Eu só tiro o excesso. E dou essa penteadinha. Se pintou a pele, eu tiro. Mas, desse jeito que eu ensinei, penteando contra a sobrancelha, dá mais certo. Agora, vamos olhar aqui pra essa bendita máscara de cílios que burrou. Aí, eu pego o mesmo pintinho. E tento tirar com ele. Ó, ameniza bastante. Não saiu tudo, tudo. Mas, aqui, ó, acho que já conseguiu amenizar bem. Aí, você pode vir com o pincel pequenininho, assim, ó. Pegar a sombra e colocar aqui por cima. Aí, você pega aquele pincel pequenininho e põe um pouquinho de rosa. Pra disfarçar. Pronto. Gente, vou usar esse blush aqui, que é o Dente da MAC, que é o blush mineralize. Ele é lindo, rosa, maravilhoso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Talvez vocês estejam estranhando, porque eu passei o iluminador primeiro e não o blush. Eu sempre faço isso pro iluminador não marcar o esfumado do blush. Porque, às vezes, fica aquela linha de iluminador por cima. E aí, não fica bom, gente. Então, ó. Aqui, obviamente, tá aparecendo bastante meu blush. Mas, acho que na câmera tem menos. Pelo menos, é o que eu tô vendo aqui. Bom, então, eu vou colocar esse blushzinho sorrir e aí eu dou batidinhas do alto da maçã pra trás. Do alto da maçã pra trás. Minha pele é uma típica pele que as pessoas fariam um reboco. Mas, eu como não gosto de reboco do mal, eu gosto de reboco do bem. Acabei de inventar isso, tá? Reboco do mal seria aquele reboco que parece que, assim, sua pele vai craquelar a qualquer momento. Parece que tem 799 camadas que você tem que, assim, colocar uma britadeira pra você conseguir chegar na pele. Esse seria um reboco do mal. E o reboco do bem é, tipo, esse daqui. Que você dá uma boa corrigida na pele, mas que você ainda vê que a pele parece ser de verdade. E não um monte de maquiagem. Então, ó. Como eu coloquei bastante blush desse lado, eu vou colocar bastante blush porque estou fazendo vídeo. Se fosse vida real, eu colocaria um pouquinho menos. E se eu colocar um pouquinho menos, não vai dar efeito pra vocês aí. Tá? Então, por isso que eu estou me jogando aqui no blush. Até ele ficar na intensidade que eu quero. Acho que agora ele chegou mais próximo. E pra terminar essa maquiagem simples, eu vou usar esse batom aqui da Nars, que é o Orgasm. Que é um rosinha de Buena, super, tipo, natural. E pronto. Ó. Quem foi que falou que esse pink ia ficar medonho, né? Você olha e fala, ah, vou fazer esse olho. Meu Deus. Vai sair que nem uma palhaça. Mas não, gente. Não precisa sair igual uma palhaça se eu usei rosa. E agora que eu estou com o cabelo colorido, eu vou abusar das cores. E vou mostrar pra vocês que sim, é possível. É possível usar cor. Ó, aí eu volto sempre, dou mais uma esfumadinha. Porque esfumar nunca é o bastante. Canso a esfumar mais um pouco. E vamos ver como vai ficar? Pois é, chegamos ao final dessa maquiagem simples, porém elaborada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, que isso me ajuda muito a perseverar e fazer vídeos aqui no YouTube. Comenta aqui que outro tema você gostaria que eu trouxesse de maquiagem pra vocês. E o que mais? Acho que é isso, gente. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, também comenta que eu vou ficar feliz. Se você não está inscrito ainda aqui no meu canal, se inscreve e ativa as notificações. Um beijo!